Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer esse efeito na unha, super fácil de fazer, que é o efeito Mabel, mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Bom, eu separei os esmaltes por uma da beleza, Daisy Field, o Space Safira, tá? E o Silver Star, que é esse glitter lindíssimo. No tapetinho de silicone você vai aplicar uma camada de esmalte branco, tá bom? Pode usar também a caixa de leite, ou você pode fazer o seu tapete de silicone, eu já ensinei aqui no canal, é só clicar aqui no canto. Com o Silver Star, você vai aplicando ele por cima do esmalte branco, tem que estar tudo super fresco, tá gente? Não pode estar nada seco, tem que ser bem rápido para fazer esse processo. Tô aplicando aqui de forma, tentando seguir um padrão, na verdade, né? Como se fosse um X com as cores que eu escolhi. E aí, depois eu venho com um palitinho, tá? Depois de aplicar todas as cores por cima do branco, lembrando que tem que estar tudo fresco, venho com um palitinho, um boleador, o que você tiver, e vou fazer esse desenho girando aqui por todo o esmalte. Mas você pode fazer diversos outros desenhos, pode fazer em zigue-zague, de várias formas, do jeito que você preferir. Eu tô fazendo dessa forma aqui, mais simples, porque esse vai ser um primeiro tutorial, com certeza, de muitos, né? Porque eu gostei bastante de fazer essa técnica, eu não tinha feito ainda, acredita? Então, não tinha feito ainda. Fiz isso, deixa secar lá, tá? Porque tem que virar tipo um adesivo. E aí, eu venho esmaltar as unhas com os mesmos esmaltes que eu usei, né? Pra fazer o efeito Mabel, tá? Então, passando aqui plumas da nobreza, que é esse esmalte branco, eu vou passar só uma camadinha no dedo anelar e no dedo mindinho, tá? Porque no dedo mindinho eu vou passar um glitter, e no dedo anelar vai entrar o adesivo, né? Do efeito que eu fiz, né? No início do vídeo, tá? Então, vou aplicar o Space Safira no dedo do meio, indicador e no dedão, tá? Esse esmalte da Latika é lindíssimo, né? E agora, o glitter que eu falei, né? Gente, essa tampinha do pincel da Latika, ele sai, mas, particularmente, eu prefiro esmaltar com a tampinha. Eu acho que eu consigo ter uma pegada melhor com ele. Com as unhas já esmaltadas, ali, tudo pronto. Agora é hora de retirar, né? Esse adesivo que fizemos, né? Aqui no tapete de silicone, tá? Então, espera secar bem pra poder você tirar. E tira com muito cuidado. Olha só, adesivo prontinho. Agora é só passar pra unha, tá? Quando for passar pra unha, gente, O esmalte já vai estar seco. Então, o ideal é passar uma camadinha de esmalte em color ou extra brilho, tá? Pra criar uma camada de fixação, né? Pra esse adesivo. É como se fosse aplicar película, gente. É o mesmo processo, tá? A diferença é que é um pouquinho mais grosso comparado às películas. Então, você posiciona bem aí onde você quer usar, tá? Onde você quer que o desenho fique. E aí, é só empurrar, encaixar direitinho e depois retirar o excesso. Você também pode pegar essa película e cortar em triângulos, em quadrado, em bolinhas. E aí, você pode ir criando nail artes de diversas formas a partir de um adesivo, tá, gente? Então, como a espátula, eu adoro essa espátula da Santa Clara. Ela é perfeita, gente. Eu uso ela muito pra retirar esse excesso de adesivo. Ela é ótima pra isso. E com uma pinça, retiro todo o excesso em volta. E com uma lixa, tá? Você tira o excesso da ponta da unha. Agora, é só finalizar com o extra brilho de sua preferência e sua unha, sua decoração, né? Já está pronta. Olha só que legal. Eu fiz somente em uma unha, tá, gente? Mas pode fazer pra todas as unhas do jeito que você imaginar a partir dessa ideia inicial. Foi a primeira vez que eu fiz esse efeito no tapetinho. Não tinha feito ainda até eu ver um vídeo e eu gostar bastante, né? Da técnica. Então, resolvi trazer aqui pra vocês. Prometo que eu trago em breve mais um desenho pra vocês aí usando essa mesma técnica. Bem legal, tá, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já conhecia essa técnica, me conta aí nos comentários se já fez ou não, tá bom? E até o próximo vídeo com mais decorações. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma